Anteriormente no Cadê a Chave Eu perdi a aliança Você acredita? Ainda bem que eu perdi na frente dela Não, não foi na minha frente senão eu teria achado Ela achou agora isso aqui, não é zoeira, eu sei o que aconteceu O que que aconteceu? Eu achei que eu tivesse perdido o anel no Brasil Cheguei a revirar uma lixeira De banheiro Não o nosso Usado por várias outras pessoas Tá bem solto isso, é impressão minha Tem que tá meu velho pra você perder a aliança Eu emagreci? Tô colocando no dedo certo Tá soltinha Eu acho que eu emagreci, acho que foi isso que aconteceu Vamos lá, a gente achou que tivesse perdido no Brasil Só que não era esse o caso Porque uma galera viu um vídeo que eu gravei aqui em casa Eu postei ele lá do Brasil Mas eu tinha gravado aqui E eu já tava sem aliança Aí eu lembrei que um dia no treino Eu tirei a aliança do dedo Coloquei no bolso da minha calça de tactile Que o dia daquele dia eu tava treinando com calça Porque tá machucando Eu lembro que até o treinador, o Dima, falou pra eu tirar E a gente comentou sobre aquele Um trauma que tem, tem até um nome pra isso Que é quando você agarra a aliança em algum lugar E ela arrebenta o dedo A gente falou do Jim Fallow, que é aquele apresentador da TV americana Que aconteceu isso com ele, ele quase perdeu o dedo Enfim, aí eu fui, tirei a aliança E coloquei no bolso da calça Em retrospecto eu lembrei disso tudo Aí a gente chegou aqui de viagem, beleza, tá dentro da calça de tactile Mas não tava, eu procurei em todas as calças A Nilce tirou da máquina de lavar Que ela tinha colocado pra lavar E não tava dentro da calça de tactile Junto com a calça de tactile, outra coisa foi lavada Eu não tenho a menor ideia de como essa aliança Foi parar ali Porque a gente chegou de viagem Eu fui estender a cama E assim, eu peguei um lençol limpo no armário Dobraram que tava lá há muito tempo Porque da última vez que eu lavei roupa Eu lavei o mesmo jogo de lençol pra não ter que dobrar Quem dobra lençol de elástico, não é mesmo? É muito ruim, todo mundo sabe Você pensou muito sobre isso, né? Eu tô, eu tô atônita Eu não sei como essa aliança foi parar lá Eu sei como essa aliança foi parar lá Se você não plantou essa aliança Foram os espíritos zombeteiros, Nilce É a única explicação Foram os alis Porque a calça dele tava limpa Eu tinha lavado antes da viagem O lençol não passou na máquina depois disso Nilce, eu sei o que aconteceu Não faz sentido nenhum Foram os espíritos zombeteiros Que vieram voando de aerolito Aí pegaram, aí vieram com um anel Que foi dado pra eles pelo barba negra Por que que você não viu na cama? Porque eles colocaram na cama E deram uma pílula de polegarina Né? Aí ela ficou pequenininha Aí passou o efeito Aí ela cresceu Aí o que você achou? Não é mesmo? Teve uma vez que eu tava voltando da escola Eu tinha ganhado no amigo secreto da igreja Uma bolsinha de couro Que eu achei fantástica, maravilhosa Cheia de divisões dentro Que dava pra prender a chave num ganchinho E eu tinha ganhado do meu pai também Era final de ano Eu tinha ganhado o relógio do meu pai Que eu adorei Eu não sei como Eu dei conta de perder no ônibus A bolsinha de couro E o relógio que meu pai me deu Quem? Por quê? Por que que eu tirei o relógio do pulso? Por quê? Eu não sei Eu sei que eu saí do ônibus E eu falei, cadê minha bolsinha? Porque tava a chave dentro Cadê meu relógio? Não tava lá Ele desapareceu Não deu onde eu gostei Pessoas responsáveis encontram Foi eu que encontrei essa aliança Não, tava aqui em casa Tava aqui em casa Então deixa eu falar uma coisa Eu já perdi coisa Mas todas as minhas perdições Elas tem algum retorno positivo Tipo isso Rendeu um vídeo Rendeu um vídeo Ah não, mas agora depois Eu criei esse canal Justamente pra fazer as coisas perdidas Renderem vídeo, Léo Não, deixa eu acabar Lembra quando eu perdi o meu fone de ouvido Eu esqueci no avião? Eu esqueci o meu fone de ouvido no avião Aí o fone de ouvido é caro Comprando aquele cancelamento de ruído Tal, tal Acho que uma das coisas mais caras Que eu tinha comprado até então Foi Era um fone de ouvido Era fino Aí eu esqueço no avião Só que Saúde Amém No dia que ele esqueceu no avião Ele foi buscar Quando eu fui no aeroporto buscar Eu achei o Porygon Que eu tava procurando há 3 meses Eu já vi pai me falando Que aquele episódio de achar o Porygon Ficou tão famoso Que a galera foi ao Congonhas Não, que teve que levar o filho O filho foi lá pra ver o lugar Onde o Leon achou o Porygon Não, mas um dia Um dia Vamos colocar uma placa pra mim Vai ter no chão do aeroporto de Congonhas Quem quiser patrocinar essa placa No chão do aeroporto de Congonhas Fazer igual a calçada da fama Vai colocar Aqui o Leon encontrou o Porygon E a data E o episódio Eu acho que não sei que funciona Se tiver aí alguma boa alma Que quiser patrocinar A minha placa No chão do aeroporto de Congonhas Faça isso por favor Você vai fazer aí um serviço pra humanidade Beleza? Falar em patrocinar Várias pessoas mandaram e-mail Falando que queriam patrocinar uma nova aliança Muito obrigada Eu nem respondi a vocês Porque não deu tempo Mas tipo, não vai precisar Não vai precisar Mas se você encontrou uma bolsinha de couro E um relógio num ônibus em Birigui Eu ainda estou à procura deles Há quantos anos atrás foi isso? Ah, tem muitos anos Eu era uma criança Então se você Se você localizou Há muitos anos Achou um relógio e uma bolsinha num ônibus Devolve sem vergonha Seu sem vergonha Eu já perdi muita coisa na vida Eu lembro que uma vez minha mãe me deu um dinheiro assim Que a minha mãe não costumava dar dinheiro pra gente Mas uma vez, acho que era o décimo terceiro dela Ela me deu uma mesadinha E eu fui guardar o dinheiro no bolso da calça E eu não coloquei no bolso da calça O negócio caiu na rua Acontece comigo assim Não, eu sei Era, eu perdi as coisas Normalmente o meu perder as coisas Não podia ganhar nada O meu perder as coisas assim Eu estou com um treco na mão Eu coloco em algum lugar Eu começo a pensar em outra coisa E esqueci onde eu coloquei Mas está sempre dentro de casa Está sempre em um ambiente Eu sempre acho Tipo assim, eu não perco as coisas na rua Eu perco Você perde as coisas na rua Aqui no Canadá o povo perde as coisas na rua também Mas eles acham Porque ninguém mexe Uma vez a gente estava andando E eu vi uma carteira Num banco na rua E estava lá, sabe? Tipo, deixaram lá Alguém uma hora ia se tocar Que tinha perdido a carteira É pro dona achar É, óculos de sol Eu já vi na rua também Que a galera esquece E fica lá, entendeu? Ninguém mexe Mas em Birigui não rolou isso não Em Birigui mexeram Coisas que mais se perdem na vida Tesoura A gente não encaixa tesoura quando precisa Caneta bique Porque não importa quantas você compre Quantas todo mundo compre Ninguém fica com a caneta bique Que lhe é devida Todo mundo rouba a caneta bique dos outros Guarda-chuva Todo mundo perde o guarda-chuva uma vez na vida Aí foi a teoria do meu pai Guarda-chuvas perdidos Viram clipe de papel Ó o raciocínio, tá? Ciência, Nilce Ciência Você já perdeu um guarda-chuva? Já Você já encontrou algum guarda-chuva que você perdeu? Não Nunca Nem dos outros eu encontro O que que você já encontrou em todo lugar? Clipe de papel Clipe de papel Você encontra em qualquer lugar A teoria Nunca compra um quilo clipe de papel Não Não É só você esperar alguém perder um guarda-chuva Porque todos os guarda-chuvas perdidos viram clipe de papel Aí que tá a explicação Porque tem tanto clipe de papel perdido no mundo E você não acha os guarda-chuva que você perde Faz todo sentido Faz todo sentido Faz todo sentido Guarda-chuvas perdidos viram clipe de papel Controle de televisão Não, não As coisas mais perdidas aqui em casa Controle de televisão Controle de televisão Você acha O que você não acha é a tampinha da pilha do controle de televisão Eu lembro uma vez que a gente já teve umas brigas homéricas lá em casa assim Por causa de tampa de pilha de controle de televisão perdida Olha seus controles aí Quantos ainda tem? Quantos aparelhos com mais de 10 anos com controle remoto que você tem? Que ainda tem A tampinha de trás A tampinha da pilha Que protege a pilha Por que que fazem aquilo tão pouco resistente? Eu não sei por que Porque é aquela parte de plástico É aquela lógica Tem que fazer igual aqueles negócios que você precisa desparafusar um parafuso pra colocar bateria Já viu? Mas aí ninguém vai trocar nunca mais a bateria de ninguém Mas não vai perder a tampinha Todo esse negócio Você quer tudo Você quer tudo Você não pode ter tudo na vida Não é mesmo? Todo equipamento que o Leon comprou Que a gente tinha que desparafusar a tampinha de trás por pilha Foi uma vez só de pilha que a gente usou Nunca ninguém desparafusa Eu desafio alguém a desparafusar aquele negócio Mas a tampinha continua lá É verdade Então é isso Eu espero que você tenha gostado desse vídeo No qual nós resolvemos esses mistérios na humanidade Isso daqui é utilidade pública Eu não tenho a menor ideia de como Eu já expliquei Não, não faz sentido De novo Aerolito Tripa seca Barba negra Que mais? Pírola de polegarim Ela ficou na máquina E aí eu lavei outras roupas nela E ela veio em outras roupas Pode ser também E aí na hora que eu fui dobrar em cima da cama Ficou lá É a única explicação Pode ter acontecido Ou os espíritos zombeteiros vieram de ir Ficou lá